Bom dia, pessoal. Estou chegando aqui agora no Congresso Nacional para me inscrever, para ser um dos primeiros a falar hoje na CPI da Covid. Hoje nós temos algumas coisas importantes, entre elas o depoimento do senhor Elcio Franco, que era o secretário-executivo do Ministério da Saúde, durante a gestão do ex-ministro Eduardo Pazuello. O secretário-executivo é o segundo do Ministério e tem uma responsabilidade muito grande sobre o trabalho dele. Nós vamos querer saber a crise do oxigênio de Manaus, a omissão na aquisição de medicamentos, os testes que foram estragados por não uso, as dificuldades para a aquisição de vacinas. Ontem à noite nós tivemos a reunião daquele grupo de senadores que é chamado G7, que fazem parte da CPI da Covid e tomamos várias medidas importantes. Entre elas, medidas de convocação de pessoas que vão fazer seus depoimentos, pessoas da comunidade científica, mas também gente como o deputado Osmar Terra, o principal inspirador dessa tese da imunidade de rebanho que Bolsonaro defende, ou seja, deixar que todo mundo se contamine para poder controlar o vírus. Vamos ter aí também o assessor internacional de Bolsonaro, o Felipe Martins. Definimos a convocação do Arthur Ventralbe também e decidimos aí a quebra de sigilo telefônico, fiscal e bancário de algumas empresas, de algumas entidades e de algumas pessoas. Daqui a pouco vocês vão saber, acompanhando a CPI da Covid, quem é que vai estar lá na frente para depor nos próximos dias.